Pessoal, dando então continuidade a nossa parte da aula, conversamos com vocês um pouco sobre a anatomia óssea vertebral e eu queria que vocês pensassem, principalmente para o caso clínico, o que a gente tem? A gente tem alteração de estado mental nesse paciente? Não. A gente tem alteração de estado comportamental nesse paciente? Não. A gente tem alteração de locomoção nesse paciente? Sim. A principal alteração que nós temos é uma alteração locomotora, ou seja, esse paciente apresenta uma ataxia. A partir desse momento, a gente vai ter que pensar, bom, ele apresenta uma ataxia com déficit proprioceptivo. Em que locais nós poderíamos ter uma ataxia importante? Os principais locais são sistema vestibular, cerebelo e ataxia proprioceptiva relacionada à medula espinhal. Qual desses mais provavelmente geraria um quadro álgico? Cerebelo? Não. A não ser que nós tivéssemos, por exemplo, uma herniação cerebelar em região subhospital, que é o que acontece nos quadros, por exemplo, de malformação do tipo Chiari, em que nós temos a herniação cerebelar, a obstrução do fluxo licórico pelo espaço subaracnoide e, com isso, você, com a pulsação ou com o refluxo por dentro do canal central da medula, que seja, são algumas teorias, você acaba dilatando gradativamente o canal central da medula e fazendo com que nós tenhamos algo que chamamos de seringomielia. Em outro momento do curso, vocês vão ver, vão ter casos de seringomielia, em que isso vai ser um pouco melhor explicado. Bom, em relação à dor, então, teríamos nesses pacientes com malformação subhospital, com aliação cerebelar, com seringomielia, é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade para esses pacientes, mas o que talvez nós teríamos também nesses pacientes? Alteração do reflexo de ameaça, tremor de cabeça em algumas situações, tremor de corpo, com uma síndrome espinocerebelar, que não foi relatado para vocês. A alteração do estado mental, uma lesão em tronco, uma compressão em tronco, não costuma gerar dor, pessoal. Uma lesão em córtex não costuma gerar dor. O que a gente sabe na medicina, que às vezes acaba gerando um pouco de dor, é principalmente nos quadros mais iniciais, de dilatação ventricular, pós-neoplasia ou efeito de massa, da neoplasia, que pode gerar um pouco de cefaleia. Mas a gente não tem isso muito bem estabelecido na medicina veterinária, tudo bem? Bom, então, poxa, tronco encefálico, não, não tem alteração do estado mental, não tem alteração do estado comportamental, não tem alteração em relação aos pares de nervos cranianos, não tem tremor de intenção, então não deve ser cerebelo, não tem base ampla, não deve ser cerebelo, não tem rotação de cabeça, não tem nistágio, então nada bate nem com o sistema vestibular periférico, nem com o sistema vestibular central. Nada bate com o cerebelo, nada bate com o córtex, tudo começa a fazer mais sentido se a gente começar a pensar nas afecções medulares. Então, a gente vai discorrer para vocês, principalmente nesse caso, o que vocês deveriam pensar. Então, como vocês deveriam pensar? Para que vocês devem seguir uma linha de raciocínio? Então, pensando aqui na parte anatômica medular. Nós temos a medula espinhal, ela é envolvida pelas meninges, uma delas a dura mater, que tem uma importância bastante grande, tudo bem? Não vou entrar em detalhes com vocês sobre fluxo licórico, sobre nutrição medular, sobre alterações dos fluxos licóricos, sobre divertículos suberacnoide, eu não vou entrar com nenhum detalhe para vocês sobre isso. Mas o que eu quero que vocês vejam? Medula, meninge, raiz dorsal, raiz ventral, se juntam e formam um gâmbio. Raiz dorsal, raiz ventral, se juntam e formam um gâmbio. Quando a gente vai ver, nós temos a raiz sensitiva dorsal, a raiz motora ventral. Então, raiz dorsal sensitiva, raiz ventral motora, ramo sensorial dorsal, ramo motor ventral, tudo bem? Só que a gente costuma falar que a raiz nervosa que sai pelo forano intervertebral, ela é mista. Por quê? Porque ela é proveniente do encontro, o nervo espinhal, ele é proveniente do encontro de uma raiz dorsal sensitiva e uma raiz ventral motora. Então, essa raiz é mista. Então, a partir do momento que você tem aquela compressão foraminal, ela geralmente é uma compressão mais mista. Por isso que a gente tem alteração de componente motor e componente sensitivo na mesma intensidade nesses pacientes, tudo bem? Então, ou uma lesão do nervo após a saída pelo forano intervertebral, a gente vai ter alterações sensitivas e alterações motoras importantes, tudo bem? E por que eu digo isso? Tem um detalhe do caso clínico da Nina, que eu deixei um pouquinho mais para falar agora, que é a alteração de nossa excepção em um dos lados. Ela tem a dor superficial reduzida em um dos lados. Isso significa que é provável que a lesão da Nina seja um pouco mais assimétrica. E aí a gente começa a pensar, o que pode levar um quadro assimétrico? Vamos lá. A hernia de disco em si, geralmente, ela costuma ser simétrica. Mas é claro que, principalmente nos espaços em que nós temos um pouco mais de espaço vertebral dentro do canal medular, como nas regiões cervical e como na região lombossacral, às vezes nós podemos ter hérnias um pouco mais lateralizadas. Não sendo tão incomum, inclusive, hérnias foraminais cervicais. Assim como não é incomum, principalmente em cães grandes, hérnias foraminais lombossacrais. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar bastante nos nossos pacientes, principalmente pensando em relação à compressão de raiz nervosa. Esse paciente de agora tinha uma alteração de raiz bastante importante. Inclusive, a gente conseguia ver um pouco dessas alterações de raiz. São, às vezes, alguns pacientes que ficam com a patia um pouco mais levantada por hiperpatia, por dor no membro. E você vê que aquele paciente tinha uma alteração de déficit proprioceptivo bem mais pronunciado de um lado, mesmo o paciente tendo uma tetraparesia. Aquela cachorrinha Nina do vídeo, ela estava evoluindo para um quadro de tetraparesia. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Então, o que nós temos que pensar nos nossos pacientes? Temos aqui a medula, recoberta pela duramater, pela aracnoide e pela piamater. Quando vocês forem pensar em alguns tipos de tumor, os principais tumores com que nós trabalhamos pensando em cirurgia são tumores que vêm da duramater. Na verdade, das membranas em geral, tudo bem? Das meninges. E o principal tumor, portanto, é o meningioma. O meningioma acaba vindo muito mais da aracnoide do que de outras faces, mas isso independe para vocês, independe para o momento da cirurgia. Tanto que, para a extração de meningioma, nós fazemos a incisão da duramater e fazemos a ressecção da duramater. Tudo bem? Então, pessoal, para que nós façamos o adequado tratamento de um meningioma, nós acabamos realizando a durotomia, a durectomia e a extração tumoral. Outro tumor que não é incomum de nós encontrarmos e a gente tem encontrado cada vez mais, são os neurofibrosarcomas. Os sarcomas associados às raízes nervosas. Os sarcomas associados às raízes que vão sair daqui da medula espinhal. E nós trabalhamos muito com os tumores de bainha de raiz nervosa. Esses tumores também podem levar à compressão e, assim como o meningioma, geralmente vai levar a uma compressão um pouco mais lateralizada. Então, para um paciente com manina, eu gostaria que vocês pensassem em diagnósticos diferenciais que vão levar um quadro progressivo. Então, até o próximo vídeo, pensem em alguns diagnósticos diferenciais antes da gente poder dar o real diagnóstico da Nina. Porque antes da gente falar de novo da Nina, eu vou entrar com vocês no Daminitiv para o caso da Nina. Tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo!